O que é a diferença de idade de apenas um ano entre meu irmão e eu? Nós, como todo irmão, nós brigávamos, só que aconteceu que eu comecei a ter uma certa inveja dele. Ele fazia tudo muito bem, jogava bola muito bem, se eu ficava apaixonado por uma menina, ele conseguia namorar com uma menina. Se eu queria ser amigo de alguém, ele sempre conseguiu ter os melhores amigos. E eu comecei aos poucos, devido a minha autoestima baixa, comecei a desenvolver uma certa inveja dele. E a gente começou a se afastar devido às minhas próprias atitudes de realmente ter um afastamento dele. E aí com o tempo acontece que um dia eu tive um encontro com Cristo. E quando eu realmente entendi que a minha vida precisava ser administrada pelo Senhor, eu comecei a me sentir incomodado a mudar isso que eu tinha construído. E comecei a ficar com essa coisa no meu coração, de buscar pedir perdão pelas minhas atitudes com Ele. E construir aquilo que Deus tinha feito, reconstruir aquilo que Deus tinha feito. E, de fato, sei lá, um relacionamento da forma como Deus pretendia para a minha vida. Só que, apesar de sentir isso no coração, faltavam atitudes práticas. Faltava eu chegar para Ele e pedir perdão, dizer que amava. Isso me incomodava, só que eu não chegava até Ele para dizer isso. Até que um dia eu fui participar de um evento em uma igreja. E aí era um evento de um fim de semana. E aí na sexta noite eu já comecei a me sentir extremamente incomodado a chegar em casa, abraçar meu irmão, pedir perdão a ele, dizer que eu amava. E aí eu prometi a Deus e a mim mesmo que eu ia fazer isso aquela noite. E aí quando eu cheguei em casa, meu irmão estava lá. E aí eu dei um legal para ele e ele respondeu. Mas não passou disso. Eu disse, não, depois eu vou lá e falo tal, enfim. No sábado, eu continuei no evento lá da igreja. E o dia todo eu me senti incomodado. Eu só queria chegar em casa e dizer, não, olha, cara, me perdoa pela forma como eu te tratei como irmão. Eu quero que você me dê a permissão da gente restaurar um relacionamento. Eu quero ser um irmão de fato para você. E aí quando chegou a noite, eu cheguei em casa. Ele estava se arrumando para ir para casar namorada. E aí eu olhei para ele, mas na hora eu fiz, não, amanhã eu faço isso. E aí ele saiu e eu não disse nada. E você ser acordado de madrugada é muito chato. Você ser acordado às três e meia da manhã com sua mãe dizendo que seu irmão capotou o carro é pior ainda. E aí nesse dia minha mãe, desesperada, me acordou e disse, Saulo, teu irmão capotou o carro. Aí eu fui para o hospital com meu pai, enquanto minha mãe ficava em casa com minha irmã mais nova, tentando contatar os parentes, enfim, para avisar algo. E aí nós chegamos no hospital e quando eu vi, meu irmão estava em cima de uma maca, parecia estar dormindo. Eu estava só com um pequeno arranhão na testa e meu pai foi falar com os médicos desesperados. E pela primeira vez na vida eu vi meu pai chorar. E aí, naquele momento, apesar de achar que meu irmão estava dormindo, eu comecei a ver que era mais grave do que eu pensava. Meu irmão foi para a UTI naquela noite, naquela madrugada. E a minha família entrou em um estado de desespero, porque os diagnósticos não eram bons. Só que em meio àquele desespero da família, existia alguém que tinha plena convicção de que não ia acontecer algo sério, que era eu. Eu tinha plena convicção porque eu tinha feito uma promessa a Deus e a mim mesmo. E eu sabia que Deus ia permitir que eu cumprisse essa promessa. E conforme os dias iam passando, o quadro do meu irmão, ele ou não saía do lugar ou então ele piorava. E a minha família cada vez mais ia vendo que não tinha muita saída. Só que eu tinha plena convicção que meu irmão ia se acordar e eu ia abraçá-lo, dizer que eu amava. E pedir perdão pela forma como eu ignorei o meu laço de irmandade com ele mesmo. E depois de quatro dias que ele estava em coma na UTI, eu vi que os médicos estavam dizendo que o quadro dele estava muito difícil. Dificilmente ele iria ficar vivo. Eu resolvi ir para o hospital de madrugada e aí enquanto meus pais estavam em casa, orando e tal, com muita gente da família, com amigos, pessoal da igreja. Eu fui para o hospital e eu disse, Deus, eu sei que o Senhor vai pelo menos fazer com que meu irmão acorde para que eu só diga isso a ele e aí se o Senhor quiser o Senhor pode levá-lo. E aí fui para o hospital, fiquei perto do local da UTI, esperando que Deus fizesse algo para que eu pudesse falar com ele. E aí faltou energia. Quando faltou energia, a luz do hospital todo apagou. Eu fui falar com o recepcionista e ele disse, não, tem gerador no hospital. Só que eu achei estranho porque apesar de ter gerador, não tinha nenhuma lâmpada acesa, não tinha nada. E aí eu fui para a porta do quarto dele e aí a luz piscou, como se a energia estivesse voltada, ela apagou. Quando a luz piscou, eu ouvi um bip, um bip único. E aí quando eu ouvi esse bip, veio a minha cabeça que era aquele bip quando a pessoa não reage mais aos aparelhos. Quando a luz apagou novamente, vários métodos começaram a entrar e sair do quarto. E aí a porta se abriu, saiu um cara que eu não sei se era enfermeiro ou médico, ele perguntou se tinha alguém da família. E eu disse que eu era irmão dele. E aí ele, extremamente frio, ele disse, seu irmão morreu. E aí naquela hora o chão abriu debaixo de mim, foi uma sensação horrível. A primeira coisa que eu lembrei foi dos meus pais. E eu pensei, caramba, como será que eles estão? E após lembrar dos meus pais, eu comecei a pensar, por que Deus fez isso? Que Deus é esse que permite que o meu irmão se vá, sem nem eu pedir perdão a ele, sem nem eu dizer que amava? Por que Deus não me deu outra chance? E aí eu comecei a entender que Deus tinha me dado várias chances. Deus me deu as chances todas as vezes que eu chegava em casa e meu irmão estava lá. Deus me deu as chances todas as vezes em que eu peguei carona com ele, todas as vezes em que eu estava no trabalho junto com ele, todos os dias em que nós íamos dormir no mesmo quarto. Eu joguei fora todas as chances que eu tive e Deus não era responsável por isso, a responsabilidade era minha. E depois eu entendi que eu deveria ter aproveitado as minhas chances. Esse é o meu filho, minha esposa e eu homenageamos o meu irmão, colocando nele o mesmo nome de meu irmão. Esse é o meu Daniel, o presente que Deus nos deu, para que eu possa demonstrar nele muito mais do que todo o amor que acumulei em tantos anos relacionamentos jogados fora. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que era que você teria para dizer para aquelas pessoas a quem você ama?